Esse seu coração fica com o pente Na mão do choque, querendo me doer a gente Contra esse desejo, eu sou o meu marido Chá, chá, rá, rá, eu tô doente E sempre quando só, eu tô com o pente Sinta-lhe boa, boa, minha vida só a frente Eu quis estar presente E aí galera, estou aqui com os homens sem sentimentos Conta pra gente um pouco da carreira musical de vocês Galera, é o seguinte, essa é a banda Os homens sem sentimentos, estamos chegando agora no mercado Estamos lançando um CD novo Daqui a dois meses está saindo nosso projeto novo agora E eu espero que vocês todos abracem todo o carinho E é um prazer pra gente estar aqui Nessa festa maravilhosa do nosso amigo Ítalo França Espero que você tenha gostado Espero que você tenha gostado Estou a reverar Um tempo do século E o outro mundo 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 Vem Vem A rocha vem gostando Os homens sem sentimentos Rapaz, as músicas que não podem faltar Supera, Fake News, Tática Infalível, Com ou Sem Mim São essas músicas que realmente não podem faltar de forma alguma no repertório Um ano sem você Espero que você tenha gostado Estou a desviar Um ano sem você E você, amor Pode, amor Pode, amor Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando você tem saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Ninguém vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Os homens sem sentimentos TV Fênix Estamos juntos e misturados, viu? 7582529689 E vê Produções A produtora do sucesso, viu? É água com açúcar Oh, meu amor Pois, bom Se Deus Que a água Acabou E o açúcar tá onde, bebê? E o açúcar que tem é só Oh, meu amor E o açúcar E o açúcar E o sozinho E o açúcar E o açúcar Se Deus Sacramento Está fora Para pra pra Er documented Isso Que não deu Mas eu De isso � our Gente Música